Vocês pediram mais construção, então hoje é dia de construção no Minecraft. Finalmente chegou o grande dia que a gente vai destruir essa montanha e vamos voltar a fazer decorações no nosso mapa. Desde o episódio que a gente começou a fazer a decoração da nossa casa, que vocês gostaram bastante, inclusive que a gente não decorou nada. E nesse episódio a gente vai decorar essa fármica aqui. Aqui nós vamos começar a decorar ela, porque eu tenho alguns planos pra essa área que tá simplesmente sensacional. E eu tenho certeza que vocês vão gostar. Mas antes de começar a destruir aquela montanha ali, eu já tô até chorando antes de começar. É, foram três horas e meia de live, foi bem complicado. Só acho que o Gabriel Craft me ajudou, inclusive link no canal dele aqui na descrição. E eu gostaria muito de agradecer ao primeiro membro ferro do canal, que é o Caio VCH. Eu ainda não lancei oficialmente os membros aqui no meu canal, mas o Caio saiu na frente, correu, fez o membro de ferro. E eu gostaria muito, mas muito de agradecer por acreditar nesse canal, por investir nesse canal. E gostaria de deixar bem claro que todo investimento vai ser convertido em evoluir o meu computador, investir em anúncios pra gente alcançar mais pessoas e criar um conteúdo cada vez mais legal. Muito obrigado, Caio. E pra você que virou membro assim como ele, não se esqueça de entrar em contato comigo lá no meu Twitter pra gente começar a fazer acontecer, porque vocês têm benefícios e vocês têm que retirar e lutar por esses benefícios. Então, manda mensagem lá no Twitter. Maravilha! Agora que eu já fiz aí a introdução, inclusive todos os novos inscritos de ferro, né? Tem o de terra e o de ferro, os novos membros, né? Eu vou fazer um agradecimento pra eles, tá? E isso vai ser muito legal, porque talvez eu crie formas diferentes de fazer agradecimento. E o que eu tava pensando também é, num futuro próximo, criar uma coisa especial pra os inscritos ferros que ficarem aqui com a gente. E é claro, né? Não só os inscritos ferros, mas os inscritos de terra também têm coisas especiais, como acesso antecipado aos nossos vídeos. E é estranho ter um zumbi aqui, não deveria ter, significa que a gente tá sem porta. E os inscritos de Headstone, eu sabia que eles tinham crevado a nossa porta de novo. Eles podem escolher até um tema de vídeo por mês das séries que estão acontecendo. Então, eu tô muito, muito, muito animado pra fazer essa comunidade ser cada vez maior e pode ficar tranquilo. Só porque você não é membro, eu sei que muita gente não tem condição, pode ficar tranquilo que o conteúdo vai sair da mesma forma e vocês vão poder ter acesso ao conteúdo de qualidade que a gente vê aqui no canal do mesmo jeito. Só que quem é membro vai ter algumas surpresas e interações a mais. Nessa parte agora, toda vez que eu falar inscrito, eu quis dizer, na verdade, membro, tá? Então, deleta. Chega disso, agora tá na hora da gente pegar essa choker box aqui que a gente retirou lá da nossa farm e passar todos os itens de ferro pra nossa fornalha. Ei você, que mob é esse? Deixa aqui nos comentários. Veja até o final do vídeo pra saber a resposta. E já tinha um tempo que eu tava pensando em fazer isso que eu acabei de fazer e agora eu quero mostrar pra vocês como que ficou, porque ficou uma belezinha. E olha só, infelizmente eu não tenho pra tudo que eu gostaria de aplicar, mas eu gostei bastante de como ficou isso aqui. Olha só, a gente colocou as nossas molduras, como eu falei pra vocês, eu uso um texture pack só meu, que daqui a pouco vai sair um vídeo aí no canal, caso você queira usar também. E olha, fica muito mais bonito sem aquela moldura mesmo, só com o bloquinho. E aqui fica muito mais fácil a gente encontrar os nossos itens e saber quais baús estão vazios. Aqui no caso não tá vazio, é porque eu não trouxe nenhuma redstone aqui no momento, mas todos os outros que estão sem, na verdade, esse e aquele ali só estão vazios. E o bom é que a gente começa a perceber que esse tipo de bloco aqui, ele precisa de silo, esse aqui também precisa de um silo, e esse aqui também que é o de cascalho que a gente tá juntando pra fazer um projeto aí do futuro. Então, eu acho que vale a pena no futuro a gente construir um grande silo pra esse tipo de bloco e um outro tipo de armazenamento pra esses blocos aqui, um que dê pra colocar vários blocos no mesmo baú. Acho que o de madeira é um exemplo melhor disso, exatamente, olha só. Vários tipos de blocos no mesmo baú. Enfim, vamos mandar esse carrinho ali pra ver quantos itens a gente conseguiu pra gente começar a nossa missão do episódio de hoje. Vai passar aqui agora o carrinho, tô vindo ele, passou, maravilha. Cara, isso é muito legal, eu não me canso disso. E vamos ver quantas pepitas nós tivemos. 35 pepitas, que dá mais ou menos, ok, 3 barras de ferro, já é alguma coisa, já vai ajudar a gente em um futuro próximo. Maravilha! Agora sim eu tô pronto, já tô com as tochas aqui, muita comida e todos os equipamentos pra gente começar a nossa missão lá na montanha. Ah, e uma coisa muito legal pra quem joga, olha só aqui ó, você vai aqui embaixo, você vai em configurações e aqui você pode mudar a fonte e você pode mudar a cor e a cor das menções, caso você esteja jogando com os seus amigos. E a cor do chat, olha só, douradinho fica muito mais legal porque fica muito mais parecido com a cor do canal. Bom, chegamos aqui, agora tá na hora da gente começar a fazer isso mesmo. E eu trouxe algumas madeiras porque a gente usou bastante os baús, então eu quero criar muitos baús aqui pra gente não ter que ficar se preocupando com isso, porque sério, essa montanha aqui vai dar bastante item pra gente, cara. Pronto, coloquei aqui, se eu precisar de mais, temos muito mais toras aqui e tá na hora da gente começar isso, hein? Então, vamos lá. Só eu que adoro o barulho do Minecraft quando você coloca em velocidade muito rápida. Sério, dá uns barulhinhos muito legais. E aí, eu decidi abrir uma live pra destruir a montanha e conversar com vocês ao mesmo tempo. E foi bem legal. Então, galera, infelizmente eu perdi a gravação que eu tinha feito na live. Eu abri uma live pra poder decorar e tomar as decisões da decoração junto com vocês e tava gravando junto na live. Mas, infelizmente, o microfone que eu tava utilizando pra captar o som estava horrível. Então, a gente perdeu todas as gravações que nós fizemos. Mas, eu vou tentar recuperar e falar tudo aqui. Então, eu vou passar passo a passo tudo aquilo que a gente decidiu, o porquê, até a gente chegar no resultado que vocês vão ver agora. Bom, e é claro que a gente tem que fazer uma expectativa aqui e a torre ficou assim. Olha só ali a nossa nova torre. Aqui, eu resolvi usar a madeira de acássia. Sim, essa madeira aqui. Porque pouca gente sabe realmente utilizar ela, né? Muita gente não gosta dela porque acha ela feia. Mas, eu acho assim, o que é difícil é saber utilizar ela. Porque ela não é uma madeira tão simples de combinar com outros elementos, tá? Mas, a partir do momento... Deixa eu tirar um pouquinho desse mato da frente aqui. Mas, a partir do momento que a gente aprende como mesclar essa madeira com outros tons, com outros contrastes, eu acho que fica muito mais bonito. Infelizmente, não tem como retirar isso aqui, que é a nossa subida lá pra farm. E ali, os pillagers não spawnam também. E aí, o que a gente fez, o passo a passo, foi o seguinte. A primeira coisa foi definir, então, o bloco de madeira que eu gostaria de utilizar. E aí, eu apliquei aqui, ó... Tanto a acássia assim, quanto a tora, pra ver se ia funcionar. E funcionou bem. E a gente ficou na dúvida qual bloco, quais blocos a gente utilizaria aqui dentro. Porque a gente testou pedregulho e não deu certo. E lá no chat, alguém falou assim, tenta os tijolos de pedra. E aí, eu testei e funcionou pra dar uma diferenciada. Do mesmo jeito que eu trouxe um bloco pra fora, aqui, ó... Que na torre original você tem, só que é na mesma... Na mesma altura, digamos assim. Não existem esses blocos pra fora. Mas eu achei que ficou um pouco mais bonito, um pouco mais chamativo do que a construção normal. E aqui também, esse telhadinho, eu achei que ficou bem legal. Inclusive, eu fiz várias janelas aqui. E foi um desafio um pouco grande, porque... Alguns lugares ali, tá passando redstone, quer ver, ó... Esse lugar aqui não passa redstone, então foi mais fácil. Agora, esse lugar aqui, se eu não me engano, assim como o outro da frente de lá, tá passando redstone. Mas aí, a gente arrumou um jeito de colocar aqui o alçapão mais pra fora. E que a gente não tivesse que mudar o nosso sistema de redstone inteiro aqui também, ó... Que é o sistema que liga e desliga a farm. E lá em cima, a gente mudou os blocos de... Tijolos de pedra também, pra combinar com o restante da farm. Isso aqui, à noite, tá uma belezinha. Tá bem bonito. É claro que é bem simples, né? Mas eu queria mostrar pra vocês que... Com um simples retoque... E é claro que isso aqui me custou, o quê? Umas quatro... Não, umas duas horas e meia pra ser feito, né? Até a gente achar o bloco certo. Criar um lado, replicar. Depois fazer esses detalhes aqui também, que eu quis deixar aqui um pouco aberto. Mas, sem nenhum mob conseguir entrar ali... Eu acho que vale a pena você pegar algumas estruturas do seu mapa. Aqui dentro eu não decorei ainda. Inclusive, é a próxima etapa. Aqui e lá embaixo eu não mexi nada ainda, ó. Aqui embaixo continua a mesma coisa, desde que vocês viram. Só que, ao invés de mexer lá embaixo, eu quero mexer aqui dentro e aqui fora. Eu tenho uma ideia aqui fora. Por quê? Que é o próximo passo, né? É mexer aqui dentro e depois mexer aqui fora. Eu tenho uma ideia que é o seguinte. Eu quero deixar esse acesso um pouco mais exclusivo. Como assim, Dio? Simples. É claro que tem essas estruturas aqui fora que também são bem legais. Eu tava pensando como que a gente ia manter elas pra não perder a identidade da construção, né? Isso é muito importante. Eu quis manter a identidade pra não ficar parecendo uma outra coisa completamente diferente, né? E eu resolvi fazer umas estátuas aqui fora. Que elas se ligam. Elas têm 5x5. Essa estrutura aqui tem 15 blocos. Então, provavelmente, a gente vai ter mais de 3 estátuas por lado. Estátuas de villager. Que eu acho que combina muito mais com essa construção aqui. E vai ficar bem legal. Deixei nos comentários se vocês gostam quando eu explico um pouco sobre o meu processo de construção e como que funciona. Só pra eu ficar sabendo se tá chato ou se vocês gostam, ok? Eu demarquei aqui qual vai ser a área. A área interna. Então, a partir desse bloco aqui pra trás vai ser a área interna. As nossas estruturas, elas têm mais ou menos 3, 4 blocos, se eu não me engano, de... Como que chama? De comprimento. Então, pra trás, né? Mais ou menos uns 10 blocos de altura. E aí, vai circundear aqui, ó. Completamente. Então, vai ter uma em cada canto. Uma aqui, outra ali. Uma aqui no meio. E uma aqui no final, tá? Eu tô pensando ainda como que vai ser essa separação. Mas, eu já tô gostando bastante. Talvez eu deixe o centro sem nada. E coloque uma em cada lado. Alguma coisa assim. Aqui, ó. Olha só. Eu coloquei cada um desses 5 espaços que estão vazios aqui. É que vai ficar uma estátua de villager. Pra não tampar a visão aqui, ó. Do meio da nossa torre. É a segunda vez que eu faço isso. Na live. Ai, meu Deus. Tá dando esse bug de novo. Na live, eu fiz isso algumas vezes. Bom. E aí, eu acho que vai ficar bem bonito. Sem tirar a atenção da nossa torre especial ali, ó. Ai, cara. Eu já tô ansioso pra poder fazer isso. Então, agora que a gente demarcou. Eu vou mostrar pra vocês os blocos que a gente vai utilizar. Pra poder construir essas estátuas. E essa estátua que a gente vai fazer agora. Foi criada por um cara chamado Gold Robin. Que pra mim é um dos maiores construtores. Ele constrói umas coisas bem legais. Eu vi ele no Instagram a primeira vez. Depois eu comecei a seguir o canal dele. Que é muito bom. Eu vou deixar aqui na descrição. Se eu não deixar, me cobre aí nos comentários. Que talvez eu esqueça. Desculpa. Mas, o que importa é isso, né? O que importa é que o cara faz um trabalho muito da hora. E aqui a gente vai usar tijolos de pedra. Escada de tijolos de pedra com musgo. Esse mob é a lhama. Ela foi adicionada em 2017 no Minecraft. E você pode personalizar o look dela. É muito simples. E eu acho que vai ficar bem bonita. A única coisa que a gente tem que tomar cuidado. É fazer todos eles na mesma altura. Pra não dar diferença. Porque depois a gente vai fazer uma paradinha em volta aqui. Que eu já não vou dar spoiler. Então é só arrumar esse lado de cá. Pelo que eu tô vendo. E todos os outros estão na mesma altura. Maravilha. Então vamos começar a fazer essas estátuas aqui. E com o passo de mágica. Ou 40 minutos depois. Na vida real. Essa é a nossa estátua. Pelo menos a versão inicial dela. Eu tô sentindo um pouco de falta de cor. Mas talvez a gente consiga compensar isso na muralha. Que vai ficar aqui em volta. Mas eu tô pensando também em colocar folha ali em cima. Como se fosse uma espécie de uma coroa. Que eu acho que vai dar uma quebra bem legal. Eu não fiz 100% a versão que o Gold Rob ensina. Porque eu achei ela um pouco simples demais. Ainda tem alguns pontos de acabamento ali que falta. Mas o importante é a gente definir só. Como que vai ser a base da nossa estátua. E depois a gente trabalha o detalhe. No final de cada uma. Pelo que eu tô vendo aqui. A gente vai ter que fazer 8 estátuas dessa. A gente já fez uma. E eu queria realmente fazer o teste aqui com vocês. De colocar a folha. Vamos ver aqui. Porque se a gente colocar essa folha. E ela ficar boa. Deixa eu pensar uma forma antes de sair colocando o bloco aqui. E começou a ficar um pouco mais interessante. Eu sinto uma. Eu sinto um pouco de falta de ter algo. Um pouco mais pra baixo ali. Mas eu já gostei um pouco mais. E eu queria fazer um teste com vocês. Que é de usar um pouco. De alçapão na cerca. Porque é o seguinte. A gente vai ter que fazer aqui uma cerca. Que ela vai começar nesse bloco aqui de altura. Pra nenhum mob conseguir entrar. E nenhum conseguir sair. Como assim nenhum conseguir sair. Vocês vão ver daqui a pouco. Eu tive uma ideia que é bem legal. E aí ó. Eu vou pegar aqui as nossas madeiras de acássia. Coloquei em um desses 1 milhão de baú. E vou fazer também aqui. Como que vai ficar a nossa cerca em volta. E eu vou deixar um espacinho só. Pra gente conseguir entrar dentro dessa farm. Tá ficando a noite. E a gente fez mais um progresso. E dessa vez eu acho que a gente realmente acertou o tom. Porque cara. Eu particularmente tô achando isso aqui fenomenal. Quando tiver todos os lados prontos. Todas as estátuas prontas. Isso aqui vai ficar simplesmente fantástico. E eu trabalhei na mini muralha. Digamos assim. Que vai nos proteger de todos os mobs que estiverem aqui fora. Durante a noite. E olha só como que ficou isso aqui. Eu gostei bastante de ter adicionado algumas cores à muralha. Eu não queria algo que fechasse completamente. Igual que a gente não conseguisse ver lá dentro. Mas ao mesmo tempo. Eu gostaria de algo. Que assim. Impedisse os mobs de entrar. Aqui eu vou colocar um carpete. Que aí eu colocando o carpete aqui em cima. Os mobs não vão entrar. Com exceção daquele pequenininho. Mas pra isso a gente vai ter um outro sistema de proteção. A partir desse bloco aqui. A gente já começa com mais uma estátua. Imagina. Quando a gente tiver tudo, 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 tudo aqui em volta. Tudo aqui em volta. Com estátuas. E com esse tipo de decoração aqui. Vai ficar fenomenal, cara. Eu tô bastante ansioso já pra ver isso. Meus amigos e minhas amigas. Chegamos a mais um checkpoint. Muito, mas muito importante pra nossa construção. E eu tô achando isso aqui fenomenal. Eu não acabei a construção ainda. Porque eu decidi dar mais uma pausa pra mostrar pra vocês o processo. Inclusive, eu estou na live nesse exato momento. E tá sendo muito massa essa conexão com vocês. Eu vou começar a fazer live, mas focar no Twitch. Pode ficar tranquilo que sempre que tiver uma live, eu vou avisar aqui no YouTube pra todos vocês ficarem sabendo. Mas eu vou tentar sempre fazer live em dia de semana, a partir das 19, 18 e meia. Lá no Twitch. Justamente gravando episódios e conversando com vocês. Beleza? Então, vou mostrar pra vocês isso aqui que tá fenomenal. E acabamos a nossa trincheira. Isso aqui é como se fosse uma trincheira. Na verdade, é mais como se fosse um muro de pedra mesmo aqui que vai nos proteger. A única coisa que a gente tem que fazer é tirar esse arangolinho daqui. Porque ali vai uma estátua. Mas ele já tá todo pronto. E tá sensacional. Olha só isso aqui. Cara, eu tô muito orgulhoso do nosso trabalho. Porque, sério. Isso aqui demorou muito, mas muito tempo mesmo. É claro que ele ainda não tá 100% pronto. Eu vou colocar mais alguns detalhes, como botões, alguma coisa assim. Mas a base dele já tá 100% pronta. E agora é só a gente... É só entre aspas, né? Porque tem seis estátuas pra gente fazer. É só a gente fazer as estátuas e acabar de decorar elas. E, cara, isso aqui vai ficar fenomenal quando estiver pronto. Antes de continuar, infelizmente eu queria falar que o Iron Golem morreu. Tô muito triste. Ele foi morto por Pillagers. Mas a gente vai honrar ele. E vamos colocar um memorialzinho aí pra ele. E, galera, nós acabamos a nossa construção. E ela ficou fantástica. Ficou muito, mas muito massa mesmo. Eu tô doido pra mostrar pra vocês. Tô tomando cuidado aqui pra não... Ai, meu Deus, eu mostrei um pouco, hein? Vamos dar uma olhada aqui. E olha só como que ficou, cara. Quando a gente colocar aqui tudo de grama, vai ficar muito, mas muito maravilhoso mesmo. Mas, quando eu fizer as outras construções que eu tô pensando também, vai dar um up totalmente sensacional. Peraí, deixa eu dar uma volta aqui. Olha só isso aqui. Fala que não ficou muito, mas muito da hora mesmo. A gente construiu isso aqui, ó. Inclusive, eu acabei de sair da live agora. A gente construiu isso aqui pra facilitar que a gente recolhesse, ó, as vinhas. Muito obrigado, Caio, pela dica de colocar toque de seda no machado que fica mais rápido de pegar as vinhas. E olha só como que ficou isso aqui. Eu coloquei ali pelo... Quem falou isso foi o Nathaniel. Falou pra colocar os olhos de esmeralda. Eu achei que ficou um detalhe legal. Eu não sei ainda o que eu vou fazer aqui embaixo. Tô pensando se eu vou fazer alguma coisa, né? Eu acho que talvez eu não faça nada na estátua, mas eu crie alguma coroa com esmeralda ou alguma coisa assim. Eu só sei que eu tô muito, mas muito orgulhoso disso aqui. Foi uma das construções mais bonitas e mais legais que eu já fiz no Minecraft. Sério, não. Isso aqui ficou sensacional, cara. Tanto aquela torre de pílula de acássia que nem existe, quanto essa espécie de muralha, essa espécie de muro aqui ao redor, que depois nós vamos trabalhar aqui dentro nós vamos fazer decoração aqui dentro também, nós vamos fazer o sistema de segurança, depois vamos fazer essa parte interna aqui e a parte lá de baixo e também construir mais coisas aqui fora. Talvez a gente fique mais uns 2, 3 episódios construindo aqui, porque, cara, isso aqui... Não, sério. Deixar essa área aqui bonitinha pra gente voltar pra nossa montanha e fazer muita coisa vai ser muito massa. E, mais uma vez, eu tô muito feliz de ter construído isso aqui. Eu tô muito orgulhoso de ter construído isso aqui. Eu achei que ficou maravilhoso essa construção. Isso aqui deixa um pouco feio, mas depois a gente coloca muita grama aqui também pra ficar legal. Faz algumas árvores de acássia personalizadas aqui em volta. Eu não sei se eu vou usar as árvores de acássia normais também, porque eu acho que elas são bem legais. E o objetivo é manter a estética de acássia, né? Então a gente pode colocar algumas árvores tanto lá dentro quanto aqui fora também, que eu acho que vai ficar um negócio fantástico, cara. Nossa, isso aqui tá muito, mas muito bonito mesmo. Fala sério. Então é isso, pessoal. É só o que temos tempo hoje. São 3 dias de gravações. Muitas e muitas horas trabalhando nisso aqui. Espero que vocês tenham gostado. Te vejo no próximo vídeo aí na quarta-feira. Um grande abraço e fui! Transcrição e Legendas por Quintal